Olá, povo de Deus! Segunda-feira, 20 de março de 2023, quarta semana da claresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 65, 17, 21 e João 4, 43, 54. Assim fala o Senhor, eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito da dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos. E quem não alcançar cem anos, passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. A missão do profeta é denunciar as injustiças de toda a ordem, dos governantes civis e religiosos. Mas também anunciar que Deus tem um projeto de vida para o povo. No nosso texto de hoje, temos uma parte desse projeto, identificado como novos céus e nova terra. Isso corresponde ao mundo de paz, harmonia e alegria. No conjunto, esse mundo novo tem aspectos que servem de estímulo para lutar. Até que o projeto da humanidade coincida com o projeto de Deus. Ou seja, até eliminar a morte prematura e fazer que a vida possa ser vivida em plenitude. Até extinguir a exploração do produto e força do trabalho, de modo que todos possam usufruir plenamente os frutos do seu próprio trabalho. Até acabar com a guerra entre as nações e as divisões dentro do próprio país. Se o povo, de fato, se empenhar nesse projeto, Deus o atenderá e lhe responderá, antes mesmo que fale e peça a Deus. Esse projeto de novos céus e nova terra será retomado por João lá no Apocalipse. João 4, 43, 54 Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no muito bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Pode-se, Teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, Os seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou que horas o menino tinha melhorado. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. João esquematiza seu evangelho em duas partes bem distintas. Após o prólogo do capítulo 1, de versículo 1 a 18, sobre a palavra de Deus tornada carne em Jesus de Nazaré, Temos a primeira parte, que é o capítulo 1, versículo 19 até o 12, 50, onde aparecem sete sinais com os quais Jesus mostra o sentido de sua obra, a mesma que ele viu o pai fazer para assim revelar à humanidade o ser e o agir de Deus. A segunda parte, do capítulo 13, versículo 1 até 20, 31, é identificada como o livro da glória. É chegada a hora de Jesus que começa com a ceia onde ele lava os pés de seus discípulos. Por fim, temos um apêndice, capítulo 21, versículos de 1 a 25, onde se dá o resgate da figura de Pedro numa aparição de Jesus ressuscitado à beira-mar, para os discípulos que tinham voltado à lida de antes como pescadores. Dos sete sinais da primeira parte, temos o sinal da água transformada em vinho nas bondas de Caná, e hoje é essa cura do filho de um funcionário do rei. Vemos hoje um movimento muito interessante de Jesus que o distancia das instituições ditas salvadoras e o aproxima dos samaritanos que o acolhem diferenciadamente. É certo que o evangelho de João é altamente favorável aos samaritanos. Porém, além dessa rejeição dos judeus e acolhida dos samaritanos, temos um pagão acreditando na palavra de Jesus e se convertendo, arrastando toda a sua família. O que emerge com força deste relato é o rompimento entre salvação e lei, entre fé e instituição. Jesus pode ser considerado um fora da lei quando se trata de transgredir regras para fazer o bem. Ele age centrado na pessoa e suas necessidades, não se importando se a lei de seu tempo permite ou não. A salvação é dom de Deus para todos aqueles que se abrem e respondem a esse dom. A salvação não conhece fronteiras geográficas, étnicas, de gênero ou qualquer outra. Jesus é o salvador de toda a humanidade. O homem acreditou na palavra de Jesus e voltou à sua casa. Chama-nos a atenção essa atitude tão assertiva do funcionário do rei, que lhe bastou a palavra de Jesus para que ele acreditasse que seu filho tinha sido curado. A força da palavra é que esteve, desde o início, sustentando a caminhada das comunidades. Se os judeus rejeitaram Jesus, mesmo vendo suas obras, os pagãos passaram a crer nele somente por meio de sua palavra. Daí a importância da anotação de João, que esse sinal de salvação foi realizado quando Jesus voltou da Judéia para a Galiléia. A liberdade de Jesus é determinante para a realização do seu projeto de implantação do reino de Deus, junto a todos os que o buscam de coração sincero. Um beijo no seu coração.